Essa técnica que eu vou mostrar para você aqui é uma técnica que eu uso. Eu já testei várias outras técnicas, mas aqui se mostrou mais eficiente é essa. Ela funciona muito bem. Eu uso garrafa PET. Eu corto ela em cima e encho de água embaixo. Essa água que está aqui embaixo, ela não pode encostar no fundo do vaso. Aqui eu tenho um vaso maior e estou usando essa garrafa PET aqui que é de um diâmetro maior. Todas as orquídeas que eu tenho cabem nessas garrafas PET. Elas encaixam certinho como essa que você está vendo aqui. É muito importante que o depósito de água aqui embaixo não encoste no fundo do vaso porque senão vai ficar extremamente encharcado. Você não quer deixar a sua planta por tantos dias encharcada. Quando você voltar as raízes vão estar podres. O que que vai acontecer aqui? Como o vaso aqui ele é perfurado embaixo, o vapor vai subir para dentro do substrato. Quanto mais esquentar, mais vai evaporar. A temperatura aumenta, a quantidade de vapor também aumenta e a orquídea vai sendo abastecida com uma umidade considerável para manter por alguns dias sem regar. Pode observar que a garrafa PET ela fica bem justinha e dessa forma não tem o risco da proliferação dos mosquitos da dengue. Fica bem fechadinho, então por isso é muito bacana. Eu testei uma técnica uma vez que usava o barbante, né? Mas não deu certo porque essa parte que estava em cima aqui no substrato, que ficou em contato com o substrato, começou a mofar. Criou bastante mofo mesmo. Depois eu pego e rego bem a planta, né? Até pingar lá embaixo. E depois você pode fazer uma outra coisa para prolongar mais ainda o número de dias. Aqui eu tenho o esfagno molhado, aí você pega ele e faz uma camada em cima do vaso. Quanto mais grossa foi essa camada, mais tempo ele vai reter a umidade. Vai do seu pé, vai das condições climáticas de onde você mora e do tempo que você vai ficar ausente. Então se você quiser prolongar mais, coloca esse esfagno e se quiser prolongar um pouquinho mais, põe ele mais grosso, encharcado com ar. Aqui ele fica por uns bons dias sem regar. Feito isso, é muito importante que você deixe em um local que esteja bem arejado e que não seja muito escuro. Não é legal você pegar as orquídeas e depositar lá dentro de uma dispensa fechada, sem luz, sem ar, porque elas vão adoecer.